Semear, crescer, desenvolver, sim, isso é o nosso propósito, mais do que especial, essencial. É o fortalecimento do progresso humano, nossa base é única, forte e bem, primordial para entender, absorver conhecimento e fazer crescer. No mesmo compasso, criativo, incentivando descobertas, desenvolvendo o dom de cada um. Sim, crescemos juntos, porque juntos vamos além da educação. Juntos, no mesmo tom, trilhamos o mesmo objetivo. Música Inspiramos, desdobramos, conhecimento, as experiências. Raciocinar, questionar, é o que faz nosso aluno se desenvolver. Formar cidadãos capazes de reinventar o ambiente à sua volta. Acreditamos em preparar pessoas para a vida. Música Pessoas que vão florescer e permear o DNA bom pelo mundo. Música 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 Juntos Juntos, educar, é nossa paixão. Dom Bosco Juntos, com o mesmo dom. Música 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 Obrigado.